Chain Ecos é um novo RPG indie que foi lançado em dezembro de 2022 para todas as plataformas e tá disponível na Game Pass. Ele foi desenvolvido por uma só pessoa, lógico, ele contrata artistas e alguém para fazer a trilha sonora, mas o desenvolvimento do jogo em si, um cara fez sozinho ao decorrer dos últimos 7 anos. Ele cita como inspirações para o Chain Ecos clássicos como Xenogears, Final Fantasy VI, Terra Enigma, Suicuden 2, entre alguns outros, mas acredito que o comparativo que mais está sendo usado para descrever o jogo é que ele lembra muito o Chrono Trigger. Eu descrevi durante nossas premiações de jogos do ano que o Chain Ecos é uma combinação de Chrono Trigger e Final Fantasy VI, que são os dois melhores RPGs de Super Nintendo. Eu fiz tudo o que tinha para fazer no Chain Ecos e agora vim aqui dar a minha opinião. Para acompanhar mais análises desse estilo focadas em RPGs, se inscrevam no canal. Chain Ecos tem uma clara inspiração em RPGs japoneses clássicos dos anos 90, como o criador citou, desde o visual pixelado com batalhas em turno até a temática do seu mundo e a maneira que a narrativa é conduzida. Existem diversos elementos dele que merecem destaque, então vamos por partes. A premissa inicial é de o player controlar um grupo de mercenários que está prestes a realizar seu maior trabalho até então. O protagonista Glenn é um piloto de Sky Armors, que são armaduras voadoras enormes com um poder altíssimo. Já na introdução, o jogo mostra que é especial, com uma dinâmica de a todo momento quebrar as expectativas do player e ser um dos melhores jogos que eu já vi no quesito troca entre personagens. O Chain Ecos faz muito bem o que os Final Fantasy 6 e 9 fizeram, de passar a sensação que todos os membros do grupo têm a mesma importância, mostrando onde eles estão a cada momento que estão separados, cada um com suas motivações e sua importância. A característica que mais impressiona no Chain Ecos é essa condução. O ritmo do jogo é perfeito, nunca acelera muito e nem se prolonga demais. Nunca temos cenas perdidas ou foco em personagens que não importam, tudo é encaixado da maneira que deve ser. E em um RPG de 30 horas, isso é fundamental. Quando alguém escuta o comparativo dele ser nos moldes de Chrono Trigger e Final Fantasy 6, pode ficar na expectativa de ter um porém seguindo de negativos. Quais asteriscos o jogo tem? Afinal, tantos outros títulos tentam se inspirar nesses clássicos e não conseguem? E a real é que eu não posso falar que nós temos algo desse tipo. O Chain Ecos é um RPG melhor que quase todos os outros que implementam esse modelo que ele tem. A história é madura, sem os elementos clichês que afastam muitas pessoas boas dos RPGs japoneses, como derrotar o mal com o poder da amizade, é um reino em guerra, dramas familiares e políticos, questionamento de crenças e elementos sobrenaturais devido às passadas que são muito bem implementados. Os personagens são minha parcela favorita do jogo, cada um com seu estilo e suas ambições. A dinâmica que é criada entre aventureiros tão distintos resulta em ótimos diálogos e o jogo tem uma escrita fenomenal, melhor que 99% dos jogos AAA que temos no mercado hoje. O gameplay tem vários elementos tradicionais de RPGs em turno, mas algumas questões bem únicas também. O player pode usar 4 personagens por vez nas batalhas, que são em turno como eu falei, então é um modelo tradicional, porém nós temos no canto superior esquerdo da tela uma barra de overdrive. Quando o indicador chega na parcela verde da barra, o grupo de personagens começa a dar mais dano e tomar menos dano. Quanto mais os personagens realizam movimentos na batalha, mais a barra vai para a direita. Porém, no final da barra nós temos uma parcela vermelha, se o marcador chegar até lá, o grupo começa a tomar muito mais dano. Então o player precisa evitar que isso aconteça, e isso pode ser feito de 3 maneiras. Passar o turno de um personagem apenas defendendo, trocar um personagem ativo pelo seu reserva, pois cada um dos 4 personagens do grupo pode ter um reserva designado para ele, ou a maneira que acaba se tornando a principal mecânica do jogo, que é utilizar o tipo de habilidade que está sendo pedido naquele momento. O jogo tem diversos tipos de skills, ataques físicos, mágicos, buffs nos companheiros, regenerativos e debuffs nos inimigos. Enquanto a barra de overdrive está acionada, o jogo vai randomizar um desses 5 tipos de skills para mostrar ali em cima. Caso o player utilize uma habilidade que seja do mesmo tipo da que está ali na barra, essa ação vai empurrar a barra para o lado esquerdo e não para o direito, evitando de chegar na parcela vermelha. Essa é a grande mecânica do Chain Echoes, que faz com que aumente a importância de cada turno em cada batalha, além de exigir do player uma maior preparação antes das batalhas e concentração durante as batalhas, de evitar que desastres aconteçam, pois deixar a barra no vermelho é quase que derrota garantida. A forma que os outros elementos do jogo complementam isso me deixou um pouco dividido, mas eu gostei do desafio. Tentando explicar esses sistemas um pouco, o Chain Echoes não tem sistema de level. Os personagens não têm nível e não evoluem. Eles têm SP, que são pontos de talento, e o player ganha esses pontos de talento conforme vai progredindo na história. Não tem nenhum sistema de ficar farmando level, por exemplo. O que me incomodou foi não ter encontrado um método de resetar esses pontos de talento que eu já havia distribuído. Aí, com esses pontos de talento, é possível adquirir habilidades ativas, habilidades passivas ou aumentar estatísticas do personagem. O principal aspecto é que cada personagem tem um limite de número de habilidades que podem ser equipadas. Então, o player precisa ser seletivo, levando em consideração o que o grupo mais precisa daquele personagem e também uma certa diversificação para o personagem ter diversos tipos de habilidade para que possa contribuir na hora de reduzir a barra quando ela estiver próxima do vermelho. Apesar de preferir um sistema de level mais tradicional nos meus RPGs, o grau de exigência da estratégia que o Chain Echoes proporcionou foi ótimo e bem desafiador. Inclusive, eu acredito que a maioria dos players acabe tendo alguns problemas com a dificuldade do Chain Echoes. É um jogo que jogadores iniciantes talvez precisem reduzir a dificuldade, mas eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Além das lutas tradicionais com os personagens do grupo, também vão existir as lutas com as Sky Armors, que vão ser usadas para enfrentar inimigos mais tensos. O sistema da barra é o mesmo nessas batalhas, porém as máquinas têm ainda mais complicações na estratégia. Elas consomem muito MP com os seus golpes e precisam ficar trocando entre os seus modos de batalha, como dar mais dano e tomar mais dano para empurrar a barra para a esquerda, ou dar menos, tomar menos e empurrar a barra para a direita. Portanto, essas batalhas são ainda mais complexas que as tradicionais. E essa foi a parcela que eu menos gostei do Chain Echoes. A penúltima dungeon é realizada nas Sky Armors, que eu achei as batalhas bem menos divertidas e também mais difíceis. No final das contas, essa dungeon teve um problema de balanceamento na minha visão. Em duas lutas eu precisei reduzir a dificuldade, depois de tentar diversas vezes com diversas estratégias, e a penúltima dungeon acabou sendo bem mais difícil que a última, além de eu preferir muito mais as batalhas com os personagens tradicionais. Mas, já finalizando sobre as Sky Armors, e entrando no próximo tópico, eu achei muito legal as possibilidades de customização, escolher os modelos e cores das armaduras, aí cada uma vai poder equipar uma memória RAM que serve como melhoria, e as Sky Armors também podem ser usadas na exploração do overworld do jogo, com o player podendo sobrevoar e chegar a locais que antes não era possível. A apresentação do jogo em si é fantástica. Os desenhos dos personagens, o clima do mundo do jogo, o local dos vilões, cada área que o player explora é única e distinta das demais. Combinado a isso, temos uma das melhores trilhas sonoras de 2022, bem no estilo dos clássicos RPGs japoneses, que tem algumas das melhores trilhas sonoras da história, é tudo sensacional nesse quesito. Eu adorei como a exploração é implementada, algumas progressões tem alguns puzzles bem simples, no geral as áreas são lineares e bem tradicionais, como um caminho levando pro baú, o outro pra progressão, e no overworld as áreas acabam sendo mais espaçadas, com aquela sensação de um mundo aberto pra ser explorado. O jogo disponibiliza fast travel de qualquer local que o player estiver, o que é fantástico, e as batalhas acontecem no local em que o player estiver com transição instantânea, e os inimigos aparecem no mapa antes, idêntico ao modelo que foi utilizado em Chrono Trigger, e isso complementou muito bem o jogo. O Chain Echoes também diz qual é a ordem dos turnos que estão por vir na batalha, além de ter uma mecânica de ultra move, onde um personagem pode utilizar um golpe especial, e assim também reduzir a barra caso seja necessário. Como eu falei antes, o maior mérito de Chain Echoes é a perfeição do seu ritmo, e isso se deve muito ao fato do jogo optar por fazer com que todos os personagens se recuperem por completo após cada batalha. Eu adoro quando um RPG consegue implementar um nível balanceado de desafio utilizando esse modelo, sem permitir que essa recuperação de vida imana torne a experiência muito fácil. Como eu falei, o Chain Echoes precisou ser um jogo difícil para isso fazer mais sentido. As batalhas acabam sendo mais longas do que os RPGs desse estilo, eu diria, e as mais simples podem acabar sendo um hype caso o player não tome cuidado. Eu acredito que sempre vão ter pontos positivos e negativos para serem avaliados nessa escolha que eles fizeram. Cada personagem vai ter a sua arma, sua armadura, um acessório e um emblema. A arma, cada personagem tem o tipo que condiz com a sua classe e vai adquirindo modelos melhores do início ao fim do jogo, mas daquela mesma arma. Por exemplo, o personagem da espada vai usar sempre o mesmo tipo da espada, apenas versões melhores. A armadura tem um pouco mais de opções, e o player pode optar por mudar o estilo que o personagem costuma usar, mas nada muito profundo também. E tanto a arma quanto a armadura tem um sistema de melhorias, onde o player pode utilizar cristais que encontra pelo mapa para acreditar versões melhoradas, que dão bônus ao serem equipados nessas armas ou armaduras. Esse eu achei o sistema que o jogo teve mais dificuldades para implementar, e dá a ele a importância que eu gostaria. O player passa a maior parte do tempo ignorando os cristais que coleta, pois ele pode equipar um na sua arma, e uma hora depois encontrar uma arma melhor, o que resulta no player ficar poupando de gastar seus cristais por saber que a arma não vai ficar equipada por muito tempo. Os acessórios eu achei que poderiam ter sido mais bem detalhados, o jogo não explica muito bem o bônus que cada um fornece, e os benefícios daquilo. Eu nunca tive certeza de quais seriam as melhores opções, apesar de eu já ter jogado 100 jogos desse estilo. E os emblemas são um dos principais sistemas que o jogo tem, pois eles servem como uma classe adicional para cada personagem. Por exemplo, o player pode encontrar o emblema do guerreiro, esse emblema vai aumentar a defesa e dar duas habilidades de guerreiro para quem tiver ele equipado. Porém, o player pode optar por dar esse emblema para o mago do grupo, tornando ele mais resistente e com um arsenal de habilidades mais variados. Esse exemplo não seria uma boa opção, mas é só para demonstrar o degrau extra que o player pode atingir com esse sistema. A economia do jogo é bem boa, o que é sempre difícil fazer. Os vendedores têm um sistema de promoções que, caso o player preencha requisitos de vender uma certa quantia de recursos, pode comprar itens em pacotes com um bom desconto, incentivando a exploração de uma forma bem indireta e criativa. O jogo também tem uma espécie de tabuleiro de recompensas, em que o player vai completar desafios específicos para receber alguns bônus, como pontos de talento extras, indo além do que a experiência já proporciona para quem quiser fazer 100%, por exemplo. E uma das minhas modernizações favoritas é o fato de, ao ser derrotado em batalha, o player pode dar retry e aí retorna no menu de equipamentos para caso queira mudar a estratégia e, assim que fechar o menu, já começa direto na batalha que acabou de perder, sendo o modelo mais impecável que eu já vi em um RPG desse estilo para um game over. Combinado a isso, é o fato de que aqui os chefões não são imunes a tudo. Na grande maioria dos RPGs, os chefões são sempre imunes a veneno, atordoamento, cegueira e todos esses debuffs tradicionais. No Chain Echoes não, e eu adorei isso, acaba aumentando as possibilidades de estratégia e recursos. Algo que eu até demorei um pouco para perceber é que o SP que é mostrado em cada personagem é uma pontuação extra que o player pode usar para acelerar a melhoria das suas habilidades. Como o jogo tem muitas melhorias, isso acaba sendo fundamental. Para quem curte uma boa aventura no modelo tradicional dos RPGs japoneses, sem dúvidas vai curtir Chain Echoes. As cidades do jogo são ótimas, o mundo muito bem representado, a história cheia de intrigas e mistérios que deixam o player engajado do início ao fim, as lutas contra chefões são dignas dos momentos de grandeza que a narrativa tá tentando transmitir, e não são poucas também, e ele tem minhas duas coisas favoritas em RPGs desse estilo, que é um ritmo perfeito e um grupo de personagens fantásticos. Chain Echoes é indispensável para fãs de Chrono Trigger, Final Fantasy ou outros RPGs japoneses desse estilo, e é o melhor RPG indie de 2022, e a minha nota final é 9, D10.